Rapaziada, não tô acreditando no que eu tô vendo, mano. Meu novo jet ski sendo puxado pela caminhonete dos caçadores de lenda. Marcelinho tá dirigindo. Eu e o Renan tamo aqui atrás, mano. E nesse momento, agora, a gente vai mostrar o nosso novo jet ski pros nossos amigos. Renan, cê tá gostando disso, mano? Eu gostei. Tá gravando stories? Gavando stories, mano, é guardada. Ah, da hora, mano. Nossa, que Deus abençoe sempre. Eu quero ver muita reação dos nossos amigos. Mano, ao ver o novo jet ski, mano, 2021. A nova cor do Spark Tricks. O jet mais bonito do mundo. Ô, Marcelinho, começo a dar umas buzinadas aí. Buzina F. Ó, buzina A. Que bagulho aqui é nervoso, meu parceiro. Mano do céu, é agora, rapaziada. Mano, olha o tanto de jet ski que a gente já tá tendo, moleque. É agora ou nunca, mano. Vamos chegar em casa. Mano, os moleque nem tá sabendo, tá ligado? Eles não devem estar entendendo nada. Tá dormindo? Mano, ele não tá entendendo nada. Mano, olha isso, velho. Olha isso, meu parceiro. Ah, parabéns, viado. Gostou, mano? Na moral? Deu, céu. Mano, gostou? Então. É nosso, mano. Parabéns, viado. Gostou? Gostei demais, mano. Que que é isso, mano? Obrigado, mano. Olha isso aqui. Sim. Gostou, velho? Mano, meio do Renan, velho. Que cor que é essa, mano? Mano, é um Spark Tricks 2021, mano. Mas vai ter 2020. É, viado, mas já saiu. Desculpa. Mano, na mão. Ô, Marcelo Rico. É, ele é. Velho, olha isso, mano. De verdade. Gostaram, mano? Deixa eu ver se é sério, mano. Não é possível. É, velho. Olha o Gui, viado. Nos plastiquinhos, mano. É sério, mano. Acabamos de buscar na Rio Náutica. Não, eu quero ver se tá escrito zero aqui. Vê aí. Ele liga aqui agora. É, então. É aqui, mano. É, eu também não lembro. Olha que massa, mano. Zero horas, mano. Zero horas, rapaz. Deixa eu tentar focar pra vocês aqui. O de clã, vai dar dez horas, cara. Mano do céu. Cara, não precisa quebrar agora nesse momento. Pô, você tá ligado que ele é bloqueado, né? Ele fica quatro horas. É o maior fracão, mano. Sério? Depois de quatro horas, ele fica, tipo, muito forte. O senhor, você comprou zero em 2020 ano passado? Nesse ano, né? É, esse ano, 2020. O meu é 2020 e eu comprei 2020. E o meu é 2020 e eu comprei 2021. Ah, mano, olha isso aí. Não, o senhor é 2021 e você comprou 2020. É, isso que eu quiser. E o que é zero em 2020 e vai em 2019? É, minha. O que é 2019, mano? Eu sou do acordo, meu Deus. É mesmo. Mas tava guardado lá. Tava guardado no fundo do baú. É o primeiro de pôr dessa cor. É o primeiro do Brasil, mano. É o primeiro do Brasil. Ele falou, fala de novo no meu vídeo. É o primeiro do Brasil. Não tem no Brasil ainda. É, não, 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 não. Mano, é o primeiro do Brasil, velho. Hoje em março, muito. É o segundo trix mais bonito que eu já vi, fora o 2020. Ah, faixa, fi. Eu prefiro esse também, Renan. Não deixa falar mal o novo jet aqui, não. Esse aqui é de três lugares, né, mano? Esse aqui é de três lugares, mano. É que tem o jet do Copinho de Ferro, né? Eu sou próprio, irmão. Sabe aquele jetzinho que ele deu PT, bateu atrás de uma lancha, esse tempo atrás? O único dono, o único dono. Eu vou comprar o jet 2022 ainda, fica de boa. Mas pega um spray, mas pinta ele de vermelho, né? Viado, que nervoso. Essa cor ficou muito bonita, mano. Mano, ele é muito bonito. Mas imagina água. É vermelho. Você sabe que esse jet... Vermelho. Eu posso falar uma curiosidade da Sidhu? Ele é uma cor assim, mas uma curiosidade da Sidhu, quando ele bota na água, ele vira outro jet ski. Sim. Tipo, eu quero ver isso aqui na água, mano. Eu quero ver também. Igual meu, só alimeu ali uma coisa. Quando ele entra na água, mano, ele acende. Ele acende mesmo. E eu quero ver isso aqui acendido na água, mano. Ih, morra. Não, não, não. Rapaziada, de verdade, mano. Não vai descer agora. Agora? É, não vai descer, pelo amor de Deus. Ô, Renan do céu, pelo amor de Deus. Agora você não vai pisar na carona mais, né? Não, mano. E nem eu também. Não. Meu Deus do céu. Ah, e você sendo do troca-troca, né? É, o Renan sempre foi na frente. Vai lá no cantinho, fala o troca-troca rapidão. Tchau. É, mano. De jet ski, irmão. Olha, a gente... A gente já... Troca-troca? Com os amigos? Troca-troca? É, jet ski. Ah, no sítio. Ué? Eu tô falando de jet ski. De jet ski, de carinho de rolemã, bicicleta. Ah, no safado aqui. Nos boi. Não, eu tô zoando. Você trocava de boi com o fazendeiro? É. Eu acho que essa plataforma aqui é muito bonita, mano. Se eu soubesse... Ah, o louco, é tão bonito isso aqui, mano. E vai arrancar e vender pra você, né, Leo? É. Então, vende pra mim. Do guia, assim, também, né? Ah, sai foda isso. Pode pegar a traseirinha do Léo e do Renan e botar na traseira do Renan. Tchau. Ah, não. Certo, traseirinha do jet. Mano, na moral. Ô, depois eu já quero arrancar essas quilhas. As quilhas mudou, viu? Mudou? É diferente. Como que é a sua? A minha é os boi três pra baixo. Essa aqui é três pra baixo, invertido lá do lado geral direito. Entendi. É mais octogonal, né? Octogonal? É. Mano, na moral, velho, é muito da hora. Ah, não, Renato, para de estragar as coisas. Já começou a desfruir. Que mangueiro, né? Tira a mão. É, Renato, não mexe muito, não, mano. Vamos descer pra água, gente. É, vamos descer pra água, mano. Novinho, mano. Novinho. Ô, curti demais, gostou? Rê, Rêzinho, sei que... Parabéns. Sei o Renato. Obrigado, mano. Eu queria ser, tipo, rico igual seis, viado. Ah, tá bom. Eu já amei, né? Eu não compro já amei? Eu compro carro semana passada e já troca de carro de novo. Motos, CB1000. Camargo Pai, não sei o que. É, cara. Tinha uma vaguinha de machineiro da casa. Ah, ô, Marcelo. Ah, ô, Marcelo. Ah, ô, Marcelo. Cadê seu helicóptero que ficava ali, Marcelo? O Humilde de Porto Rico pediu um emprego para mim. Ô, meu Deus do céu. Ó, aonde ficava o helicóptero ali... Peraí, fica de boa aí. Aonde ficava o helicóptero ali, já tá montando outra casa ali, ó. Pode dar um zoom ali, ó. É dele, é dele. É sua. Mentiu, mentiu pro tio. Agora vem cá, dá uma olhada na frota. Vem, ó. Ó, filma a frota. Filma. Não, a nossa frota tá bonita, mano. Não vai falar da frota de quem que é. Ó, dá uma olhada, vai. Não, na moral. Boquinha. Boquinha, Thiago. Thiago, Renan e Léo. Renan e Léo. Olha o carro dos funcionários aqui, ó. O ar-condicionado tinha na van, véi. Ah, ô, ô. O maior ar-condicionado do filhinho. Galera, o Marcelão, pra quem não conhece... É um bilionário. Tá do rico? Mentiu. Ele é dono de Porto. É dele. Já começa aqui. Essa casa que é de quem, Marcelão? Renato Garcia. Ah, o que é? Essa casa aqui, galera, é do Marcelão. Do Marcelão. Você comprou e tá falando que ele tá comprando aluguel nosso? É! É! Chegou. Agora foge, meu. Tá vendo? Quanto vai comprar aluguel? Não era 17 mil o aluguel? Que? Misericórdia, dá pra comprar um jet ski por semana. Mano do céu. Bom, nesse é pago? Então, rapaziada, eu tô feliz, mano. Primeiro rolê jet ski novo. Primeiro rolê jet ski. Nossa, mano, eu quero... Já vou até arrancar as quilhas, mano. Nesse vídeo aqui mesmo, mostrando os amigos, eu nem vou gravar um vídeo arrancando as quilhas. É, mano, porque eu quero já sair de lado, fazendo drift, sair louco e doido. É, mano, não vou ficar enrolando, mano. Ahn? Só não tirei a etiqueta. Tá bom, Renan. Mas vamos, Renan, arrancar as quilhas já, então? Pode ser pago? Vamos, vamos. Rapaziada, acabei de tirar a thumbzona do vídeo. E olha como o jet fica bonito, mano. Andando com o AL200 Caçador de Lenda, mano. Olha aqui que jet bonito, mano. Renan vai estacionar ele ali. Pode ir, né? Pode... Mano, o Renan é boleia, velho. Boleia. Pode vir, pode vir. Nossa. Dominou, dominou, pra parar. É aí mesmo. Meu Deus do céu, mano. É muito bonito. Tá tudo no saquinho. Você tá maluco, mano? É muito lindo, Renan. Nossa, parabéns pra nós, mano. É bom demais esse jet aí, mano. É mesmo, na moral, velho. Vou fazer o seguinte. Vou buscar a ferramenta lá pra nós tirar a quilha. Pra descer pra água já sem quilha, sem isso aqui, rapaziada. Pro jet deslizar. E a gente aproveitar o nosso jet de manobra, tá ligado? Porque ele faz manobra se arrancar isso aqui. Então, já vou pegar essa ferramenta pra tirar. Essa aqui, ó. Tirar essa, essa e essa e já sai essa parte. Bom, rapaziada. Achei aqui a chave, mano. Pra arrancar a quilha aqui do jet ski. Já vou arrancar, mano. Porque o jet, mano, como eu falei, ele fica muito mais esportivo, muito mais da hora. Um pra você. Hã? Você quer arrancar? Arrancar um pra você. Não, arrancar um, você arrancar outro. Ó, deixa eu falar uma coisa. É. Sabia que quando arranca tem que voltar os parafusos? Tem que se não entrar água, né? Isso. Ajudeu alguém tirar o dele. Ah, você ajudou? Ah, tá. Vai ficar muito mais da hora o nosso jet, mano. Arrancar um pedaço, né? Já, né? É. Acabou de comprar, já vou arrancar as peças. É igual quando compra um carro, sabe? Deixa só o cano. Esse aqui deixa sem a quilha. É. É a mesma coisa, rapaziada. Já esqueci sem quilha. E o Renato falou que veio diferente, né? Hã? O Renato falou que veio diferente o modelo. Ah, o modelo da quilha? É, eu não sei. Não reparei esses aí. Eu sou detalhista, mas essa parte eu não lembro. Eu também não sei como que é o dele. Quando ele chegou, o dele também já arrancou. Já sumiu com o dele. Aí falta só mais um. Depois falta do outro lado. Aí o primeiro já tá fora. O primeiro já tá fora. Nossa, mano. Só um bagulho desse já dá diferença, né? Mano, um bagulho desse, rapaziada, deixa o jet muito escorregadio, tá ligado? Muito. Essa parte do jet, deixa com o jet firme na água. E se arrancando isso aqui, ele não vai mais ficar mais firme, filho. Meus amigos, tirei as duas quilhas. Como vocês podem ver aqui. Mano, coloquei os parafusos de volta pra não entrar água. Mano, tá um calor escaldante hoje, rapaziada. Então eu vou fazer o seguinte. Mano, eu vou dar um pulo na piscina, mano. Eu tenho uma casa com piscina. Tô com calor. Tô morrendo de calor. Você fobou na piscina? Ah, não, mano. Tá de brincadeira comigo. Ah, partiu. Ah, que delícia, mano. Mano, é o seguinte. Ninguém mais tá aqui em casa dos meus amigos. Renato desceu pra água. Renato desceu pra água. Já vou ligar pro trator, mano. Pra me descer pra água também. Que eu também quero gravar meu primeiro rolê de jet ski na água, mano. Meu jet novo. Acabei de tirar as quilhas dele. E, velho, ele vai ser... Mano, aquele jet ski rápido. Aquele jet de ágil. Que desliza, tá ligado? Mano, então é isso que eu quero. Quero dar um rolezinho com o meu jet ski. Mano, eu quero desejar pra vocês um Feliz Natal. Um prósperos Ano Novo. E um Feliz 2021, mano. É isso aí, né? É. É isso aí, velho. Eu buguei. Ganhei pra todo mundo, mano. Ganhei bastante presente. Todo mundo aí no próximo Ano Novo. E, mano, um grande 2021 pra todos nós. Eu tô realizando muitos sonhos nessa minha vida. E 2021, mano, eu vou realizar muito mais, mano. Quero ter um sonho de... sei lá, mano. Comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, tá ligado? Tá feio? 2021? Ah, você tá ligado, mano. Os sonhos nunca param, tá ligado? Eles só aumentam. Então, ai, pensei que ia cair. Pensei que o Miguel ia cair. Então, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o meu trator. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Assiste o próximo vídeo, mano. Que a gente dá no rolê... Ah, morreu! Mano, que a gente dá no rolê junto. Jetski, eu e meus amigos. Eu vou fazer o vídeo para vocês, vocês podem ver se gostar. Gostaria muitoashi, como é que eu gostaria de poder fazer o meu canal. Gostaria muito à você. Muito bom. Muito bom. Tchau, tchau